E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike MDSM Galera, o vídeo que eu venho trazer pra vocês é mais um alerta Se vocês por acaso estão com um aparelho que está travando Toda hora, está apresentando problemas Ah Mike, eu ligo e em 5 minutos ele trava, ou em 10, 20 minutos Depende do jogo, tem jogo que nem trava, mas tem jogo que eu coloco 5 minutos Isso vai depender de muitos fatores O importante do aparelho é trabalhar sempre na sua temperatura padrão Que ele foi fabricado para aguentar Galera, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês um videogame de um amigo Trouxe aqui em casa pra me fazer uma manutenção Lembrando galera, eu não sou técnico de aparelho Só que eu tenho uma experiência muito longa com aparelhos Porque eu sempre tive mania de abrir e limpar meus aparelhos Mania até boa né galera Porque quem sabe aí, sabe que eu coleciono aparelhos né Tem desde o Nintendo 8-bit, Master System, Playstation 2 E a lista não para Galera, primeiramente eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se não for inscrito Se for inscrito, cara, dá aquela força pro canal Larga o joinha aí logo no início Que essa dica é muito útil, turma Se inscreve, compartilha com outros amigos aí se possível E sempre comenta o que vocês estão achando Que eu estou melhorando o conteúdo do canal Galera, agora o seguinte galera Vou passar aqui algumas fotos pra vocês verem Que o aparelho chegou muito sujo na minha mão galera Então vocês podem ver Esse aparelho em questão aqui é o Xbox 360 O amigo reclamava que ele travava muito E acabava assim, perdendo assim A vontade de jogar né cara Imagina só, o cara ligou em 5, 5 minutos O videogame trava, imagina Imagina você querer zerar um jogo e não consegue zerar Porque o videogame tá travando Antes do checkpoint, mané, que tortura Então vamos mostrar as fotos aqui Vocês podem ver essa primeira foto aqui Mostra o aparelho sem a tampa galera Lembrando, eu não me responsabilizo Pro processo que vocês façam em casa Procedimentos que vocês não tem conhecimento Se vocês não souberem abrir esse aparelho E efetuar limpeza Eu sugiro que levem a um técnico Um cara que faça esse aparelho Mas procure ver uma pessoa de confiança Porque hoje em dia tem tanto cara Faz merda, entendeu Mas os meus próprios aparelhos Eu mesmo limpo galera, entendeu Vocês podem ver pela foto aqui Essa primeira foto mostra o aparelho Na parte de cima Eu tirei o HD Sempre quando desmontar tem que tirar os HD Pro HD não levar tombo Levar tombo que eu deslevar impacto Entendeu Porque o HD é muito sensível A segunda foto vocês podem ver Que tá com aquela Aquela Capa plástica Capa plástica não Isso aqui é um metal Isso aqui na minha opinião Só serve pra juntar poeira Entendeu Vocês podem ver agora o cooler Olha como é que o cooler Tá todo sujo Imagina você Uma coisa que serve pra refrigerar Não tá conseguindo fazer a sua função O que acontece O aparelho esquenta Começa a dar lag no jogo Entendeu E começa a dar travamento também E também pode acontecer De acontecer as luzes da morte No Xbox 360 Ah Michael Os videogame novo Não tem esse problema Força a barra Fala o seguinte Já que o videogame não tem esse problema Quando tu for jogar Joga o GTA 5 Battlefield 4 Joga o lençol em cima Pra poder evitar que o aparelho Tenha circulação natural E vamos ver Quanto tempo ele dura Se ele dura um mês Entendeu O meu videogame já vai fazer 5 anos Já galera Se vocês estiverem assistindo Esse vídeo aqui Dependendo da data Que eu postei De repente vai estar com muito mais Tempo de vida E eu sempre abro meus aparelhos Faço a manutenção Troco pasta térmica Esse aparelho aqui Eu fiz a manutenção completa Vocês podem ver Que ele tá todo sujo Turma Bem sujo mesmo Em poeira E o rapaz falou Que tava fazendo obra Na casa dele na época E os sobrinhos Parece que jogavam Enquanto o cara fazia massa Imagina só Quanto a poeira não pegou Olha só Como é que as peças Não dá nem pra ver as peças Cara Não dá nem pra ver as peças Do videogame Muita poeira Eu botei a mão Minha mão ficou preta Agora já Eu efetuei a limpeza Da placa Usando coisas simples Um pincel Um pincelzinho Uma pistola de ar Que é uma pistola de pressão Que serve pra fazer pintura Que eu uso Pra limpar as coisas Vocês podem ver Que já Mudou completamente A aparência Do aparelho Né turma Olha só Agora limpinho Bonitinho Entendeu Agora ó Até o pretinho Básico Agora a gente Estamos vendo Agora o Depois da limpeza Pode dar uma olhada Ficou limpinho Legal Agora o garoto Vai brincar Agora Vai mais travar Bem Agora Estou fechando O aparelho Agora Foi feita Manutenção Limpeza Porque a limpeza É manutenção Preventiva Aplicou Depois que eu Essa carcaça de plástico Galera Eu desmontei ela todinha Tirei tudo Que é componente Eletrônico O que que eu fiz Joguei debaixo Da torneira Velho Do tanque É isso mesmo Você tá ouvindo Joguei debaixo Da torneira Do tanque Sabão neutro E escova Ficou limpinha O cara ficou doido Falei Mas tu vai lavar Vou lavar Galera Não é pra lavar O aparelho inteiro Não vão jogar na máquina Não Pelo amor de Deus Você não entende errado Não hein turma Simplesmente Eu tirei as partes De plástico Eu sei que a água Não vai danificar Entendeu E depois eu apliquei O ar Para poder Secar ela Deixar bem seco Passando pano E aplicando Alta pressão Com compressor de ar Entendeu Vocês podem ver Agora que ele tá limpinho Galera É o seguinte Turma Esse videogame Do rapaz Ele falou que depois Ele não trava mais Já tá até zerando O jogo O amigo meu Ficou todo feliz Galera O vídeo vai ficando Por aqui Galera Muito obrigado Por ter visto Já deixa o like Compartilha com os amigos A dica Entendeu Eu não recomendo Que vocês façam isso Em casa Requer um conhecimento Muito amplo Até pra abrir Tipos de ferramenta Também Como eu já sou profissional Nessa área Eu já tenho todas as ferramentas Eu consigo abrir Qualquer aparelho Entendeu Então muito obrigado Deixa o joinha Comente Compartilhe E se possível Se não for inscrito No canal Se inscreva no canal E não perca mais os vídeos Muito obrigado por tudo Falou galera Fui E se inscreva no canal